Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal! Mais uma vez aqui já vem chegando, deixando seu like e ativando o sininho das notificações quando vocês acabarem de inscrever-se, tá bom? Olha só gente, a Márcia se pronuncia nas redes sociais após a grande reportagem aí do Cidade Alerta que falou sobre as mensagens que estavam em oculta no aparelho celular da Lucilene. Isso mesmo, o aparelho celular que segundo informações foi periciado, mas não foi encontrado nada concreto para colocar alguém atrás das redes. Só se sabe dizer que o Bate apresentou várias conversas aí íntimas, né? Da Lucilene com o senhor Vanderlei que estavam no aparelho celular da Lucy com objetividade falando no WhatsApp onde o Bate se pronunciou, né? As mensagens estavam no WhatsApp. Então o que foi que a Márcia fez? A Márcia foi até as redes sociais e olha só o que ela colocou. Ela faz uma interrogação e bate de frente com o doutor Nathanael, o advogado, isso mesmo, o advogado do principal suspeito até que se prove ao contrário. Vanderlei Menezes é o principal suspeito do sumiço da empresária Lucilene Maria Ferrari que residia em Porto Ferreira, dona daquele hotel. E a Márcia dizia, ô doutor Nathanael, fala que a Lucy vai voltar? Fala, ou seja, ela interroga o doutor Nathanael. E disse também, ó, continuou, o Vanderlei fala que a Lucy está viva? São nove meses e cadê ela então, doutor Nathanael e Vanderlei? E coloca uma carinha de palhaço. Isso mesmo, a Márcia enfrenta. Doutor Nathanael e Vanderlei, ó, enfrenta. Vai até as redes sociais e detona os dois. Porque, segundo a família Ferrari, e como todos nós telespectadores assistimos às reportagens, sempre que Vanderlei dava entrevista, Vanderlei fazia com que a gente entendesse e falava literalmente, claramente, que Lucilene estaria viva. E já fazem nove meses e nada da empresária aparecer, a dona do hotel. Então a Márcia está cheia já, a Márcia já está desesperada, a Márcia já está com o coração de lacerado de tanta hipocrisia. Isso mesmo, olha só, a Márcia vai e diz assim, ó, seu verme, seu desgraça completa do inferno, psico-completa. Ela já sabia que você iria matar ela. Porque você socava tanto remédio para ela dormir, tanto remédio nela, seu psico-completa. Sua hora vai chegar, a justiça será feita. Doutor Guastelli vai colocar vocês atrás das grades. Essa foi o cumprimento da mensagem que Márcia enviou nas suas redes sociais. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar porque a família Ferrari não está de brincadeira. Eles querem justiça por sua irmã, filha e mãe, porque a Lucilene também era mãe. Tem um filho que está detido, infelizmente, mas em breve irá sair para tomar conta do hotel da sua mãe. E a família Ferrari está lutando. Então a Márcia enfrenta novamente o doutor Nathanael e Vanderlei Menezes. Ela quer saber onde está o paradeiro da sua irmã. E aí galera, o que vocês acham? Tem uma opinião formada? Deixe aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para nós. Não esqueçam, deixem a sua opinião aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, ativando o sininho das notificações e deixando o seu like que é de suma importância. Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas informações.